Em nome de DJ TV, o Silproduções, você tem isso, Silvia! A noiva nem chegou e já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso, eu de fora só olhando Bem feito pra mim, quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita, falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando, essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez Celo casamento e volta pro seu ex, essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez Celo casamento e volta pro seu ex, volta pro seu ex A noiva nem chegou e já tem gente chorando O noivo todo orgulhoso, apreensivo, nervoso, eu de fora só olhando Bem feito pra mim, quem mandou não dá valor a uma mulher perfeita Linda, dedicada e muito direita, falando nela, olha só ela chegando Mas os seus olhos não estão brilhando, essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez Celo casamento e volta pro seu ex, essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez Celo casamento e volta pro seu ex, essa mulher não pode se casar com ele Ela ainda me ama, ela não gosta dele, não posso te perder mais uma vez Cancela o casamento e volta pro seu ex Volta pro seu ex Denison Silva, o índio mais apaixonado do Brasil Meu parceiro Marcelo da LL, isso é Denison Silva, bebê Cê não acha que tá um pouco tarde Pra fazer essa ligação com o Val Tô sabendo sim, a sua grande novidade Vai casar, é amanhã né? Tô feliz de verdade Tô feliz de verdade Mas espere aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas quanto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá O mais apaixonado do Brasil Cê é Denison Silver Mas espere aí Tá ligando pra mim por quê? Entendi que é fazer o amor Da despedida Olha Eu não era bom assim em português Mas quanto final eu usei direitinho Quando eu tirei você da minha vida A tua sorte é que eu Não conheço com quem vai casar Mas conhecendo bem teu amor Tô gostando pra não lhe contar Tudo que você tá me falando Pra mostrar que cê é de verdade Essa vez não me falta coragem Já passei por cima da saudade Acho Que é bom você desligar Vai que amanhã eu apareça por lá Bora meu parceiro Marcos da Jaguanovis Bora meu parceiro Jean J.A. Mídias O índio mais apaixonado do Brasil Denison Silver Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar Pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Derrama, derrama a cerveja Um abraço Um abraço a toda galera da Independente FM Meu parceiro Cristiano Santos Tô aqui bebendo em um botequinho de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que eu não posso ligar pra quem já me esqueceu Coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu Tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 9912-5003 Olha eu recaindo outra vez Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Lembrei Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porra Tá na mesa Derrama 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 Cerveja E o parceiro Cassio Motopeças Galerinha de Lagoa da Volta Julinho Netfolha Charofinho CDs Dione CDs Se comportar Se comportar como solteira Pachar Charisqueira Eu vejo Eu vejo seu estresse Perturbando Perturbando agora O mais apaixonado do Brasil Sertão FM Sertão FM Meu parceiro Banho Mix Pedir Pediram Pediram a conta pra dez Papo com alguém que não conhece Por isso Por isso eu aceito Seus defeitos Esse dedo na minha cara Pode me xingar inteiro E fora a saudade chata Que vai bater na sua porta É pra ter paz Vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra acender O tanto que eu perdoe Dobre e fora a saudade chata Que vai bater na sua porta E pra ter paz Vai precisar de um chip novo Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pra acender O tanto que eu perdoe Dobro E aí Cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa numa pedrada, menino Vamos embora Meu parceiro Marcos da CAES Entretenimentos L.S. Filmes O parceiro Lucas Santana Denison Silver O índio mais apaixonado do Brasil G.S. Utilete Meu parceiro J. Wilson A melhor de Monte Alegre C.D. Wilson Silver Essa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora do que não sabe de nada E chora na despensa Como eu vou falar pro meu amor Eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela O mais apaixonado do Brasil Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E chora na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor Que esse amor não é um dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Vamos se voar ali O índio mais apaixonado do Brasil Serenice ou Silva Denison Silver O índio mais apaixonado do Brasil Churrascaria em pousada Sabor Nordestino Meu parceiro Faguinho Favinho Você é Denison Silver Hoje eu acordei com a notícia Que era melhor Eu continuo adormindo E no lugar do café Abri uma cerveja Pra ver se eu acredito Nessa foto Na sala vazia Você foi sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito novo Cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explica agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que eu ia ser assim Tu parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí Que tá doendo a ar aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Que tá doendo a ar aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí O índio mais apaixonado do Brasil Essa foto Na sala vazia Vocês dois sorrindo Com a pilha de presente Ele segurando a chave E você com a plaquinha Escrito novo Cantinho da gente Pra quem não dividir o teto Antes do casamento Se explique agora Fez até chá de casa nova Minha vontade é baixar na sua porta E jogar pra fora A raiva que eu senti Mas esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz Por você tá feliz Minha vontade era voltar no tempo Mesmo já sabendo que ia ser assim Sou parte da história de um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí Tá doendo a ar aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo a ar aqui Mas o amor da sua vida é esse cara aí Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva Tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que em um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Quem chamou de amor A boca que falou te amo Fala acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento Apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você liga o foda-se Se você segue sendo A maior saudade De todos os tempos A maior saudade De todos os tempos Vem cantar comigo Sawana Show É um prazer Denisson Silva O índio mais apaixonado do Brasil Tem amores na vida Que não são pra vida Nesse caso eu e você Somos a prova viva E tem começo Que o fim Nem passa na cabeça Até que um belo dia Esse dia chega Chega chamando pelo nome Que chamou de amor E a boca que falou Te amo Fala que acabou E o nosso pra sempre Infelizmente não vingou Apesar de não te comover Com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida Seja um livramento E apesar de não valer o álcool Que eu tô bebendo Mesmo que você ligue E o foda-se Você segue sendo A maior saudade De todos os tempos E a maior saudade De todos os tempos O índio mais apaixonado do Brasil Denissão Silva O mais apaixonado do Brasil Foi Denissão Silva Te falei Não confunda as coisas Melhor nem se apegar Posso não tá mais aqui Quando acordar Te avisei Não sou flor que se cheira Mas essa pele é teimosa Me encheira Ainda me beija Com essa boca gostosa Daí o motivo Do meu abalo emocional Fico, não fico Vou, não vou Relanço o amor Aí chegou Chegou forçando na minha revoada Preu a minha boca Que era acelerada Ela é porrada Opa, xia invocada Chegou forçando na minha revoada Preu a minha boca Que era acelerada Ela é porrada Opa, xia invocada Conseguiu tirar o mel De onde ninguém tirava Vamos simbora Galerinha da Chocó FM Denissão Silva Machucar os corações O índio mais apaixonado do Brasil Quando eu te conheci pensei Vou dar o golpe eu que levei Tentei roubar o coração De uma ladra Dona da lei Eu não queria te amar Eu te amei Eu não queria me entregar Eu me entreguei Eu não queria me jogar Eu me enjoguei Eu não queria Daí o motivo Do meu ambalo emocional Fico, não fico Vou, não vou Relanço o amor Ai, chegou forçando na minha revoada Preu a minha boca Que era acelerada Ela é porrada Opa, xia invocada Chegou forçando na minha revoada Preu a minha boca Que era acelerada Ela é porrada Opa, xia invocada Chegou forçando na minha revoada Preu a minha boca Que era acelerada Ela é porrada Opa, xia invocada Meus parceiros do posto São Pedro Meu parceiro Ricardinho Denisson Silva O índio mais apaixonado do Brasil Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo No chão novinha, novinha, novinha 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 Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Vai! GS Utilete, meu parceiro Jair Wilson A melhor de Monte Alegre, Serenisson Silver Especialmente pra todas elas fiz esse beat Só pra ver elas descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo, descendo Descendo, descendo No chão novinha, novinha, novinha Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás Joga a bunda pra trás, pra trás, pra trás O índio mais apaixonado do Brasil Demissão Silver O que tá acontecendo amor, não estou reconhecendo De repente tu mudou, parece que esqueceu E eu só te quero bem Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar E que tá perdido tempo Diz que no momento precisa pensar Mas quando você passar De mãos dadas com esse tempo que pediu Puta que pariu Não sei como o coração vai aguentar Só de imaginar Que tem outro ocupando meu lugar Puta que pariu Tá difícil, eu não consigo acreditar E a gente vai terminar O índio mais apaixonado do Brasil Do nada se afastou de mim Do nada não quer mais ficar Diz que tá perdido tempo Diz que tá perdido tempo E que no momento precisa pensar Mas quando você passar Mas quando você passar O índio mais apaixonado do Brasil Demissão Silver Se a vida não ficar mais fácil Trate de ficar mais forte Segura meu raqueiro Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo o meu sofrimento O meu lamento Nunca me diminui Eu desde menininho Trabalhava na cidade Meus amigos iam estudar Minha mãe pobrezinha Não pôde pagar a escola Na rua onde eu fui me formar E quando anoitecia Criança de uma praça Todos tinham tudo pra brincar E eu senti inveja Pois não tinha um carrinho Uma sandália Eu tinha pra calçar Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo o meu sofrimento O meu lamento Nunca me diminui Hoje fico feliz Vendo um dos meus amigos Vendo isso tudo Eu sinto bem Eu nunca desisti Também sou alguém na vida Na minha história Cheguei mais além O que me entristece É ver um dos meus colegas Ainda hoje tá no meu sertão Ele trabalha duro No sol quente o dia inteiro E no final ainda Falta o pão Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo o meu sofrimento O meu lamento Nunca me diminui Eu aprendi a ganhar perdendo Subi e descendo E nunca desisti E de todo o meu sofrimento O meu lamento Nunca me diminui Você é Denison Silver O índio mais apaixonado do Brasil O índio mais apaixonado do Brasil Denison Silver O índio mais apaixonado do Brasil Você é Denison Silver Recém-largado é assim Defino atualizado Legenda do Salmo Larga e começa a sair É só cena de algo Estado superado Localização de balotados Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Tava olhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Tava olhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Esquece antes Bora, bora! O índio mais apaixonado do Brasil Denison Silver E localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Posta voltando pra casa às seis Pra provar pro ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Tava olhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Tava olhando o volante No som do carro Só toca indireta Para de filmar painel e vira tela Só sai saudade desse autofalante Atrás dos stories Tava olhando o volante Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Esquece antes Chorando o bastante Quer mostrar que esqueceu Esquece antes Meu parceiro Marcel da LL Fora meu parceiro Geram E eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não Eu tô na fase dois De esquecer nós dois Tô saindo, bebendo, beijando, curtindo nas festas E eu tô imbatível E eu tô imbatível Tô irrecaível Um super-herói Mas por trás do celular Mas por trás do celular Ainda dói Ainda dói Por motivo de segurança Mantenha a distância Não ter esperança Pro meu coração Por motivo de segurança Não liga a noite Com a sua voz doce Não sei dizer não Eu não sei te dizer não O índio mais apaixonado do Brasil Eles são silva As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E viajei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que tava acompanhada Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não está doendo Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não está doendo Te esqueci de vez Agora posso me declarar o seu ex O índio mais apaixonado do Brasil Eles são silva As quatro da manhã Hora da recaída Passeei no seu filho E viajei sua vida Pra ver se tudo tá bem E vi que estava acompanhada Beijando Beijando outra boca Foi aí que eu vi que não sinto mais nada Te esqueci Te esqueci Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não está doendo Te esqueci Valendo Valendo É a primeira vez que eu vejo seus stories E não está doendo Te esqueci De vez Agora posso me declarar o seu ex Te esqueci É a primeira vez que eu vejo seus níveis Te �CC Amém. 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 Amém.